de donde eres? de onde é? eres? são? eres? 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 es? é? es? es? de donde eres? de donde eres? de onde é? de donde eres? 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 de donde eres SOS De donde sos? De onde você é? De donde sos? De onde você é? De donde sos? De donde sos? Hablas espanhol muy bien. De donde eres? Você fala espanhol muito bem. De onde é? Hablas Falar Hablas 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 Espanhol 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 Muy Muito Muy 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 Bien Bom Bien 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 Hablas espanhol Muy Bien De donde eres? Hablas espanhol muy bien. De donde eres? Você fala espanhol muito bem. De onde é? Hablas espanhol muy bien. De donde eres? Hablas espanhol muy bien. De donde eres? Hablas espanhol muy bien. De donde eres? Você fala espanhol muito bem. De onde é? Soy de chino. Eu sou chinês. Soy 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 Chino Chino Chinês Chino 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 No No Não No 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 Soy de chino Soy de chino Eu sou chinês Sou de chino Sou de chino Eu sou chinês Sou de chino Sou de chino Sou de los Estados Unidos Sou dos Estados Unidos Estados Estado Estados 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 Unidos Ingressou Unidos 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 Dos Dois Dos 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 Soy de los Estados Unidos Soy de los Estados Unidos Sou dos Estados Unidos Soy de los Estados Unidos Soy de los Estados Unidos Soy de los Estados Unidos Sou dos Estados Unidos Soy de los Estados Unidos Soy de los Estados Unidos. Soy mexicana. Sou mexicana. Mexicana. Mexicano. Mexicana. 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 Soy mexicana. Soy mexicana. Sou mexicana. Soy mexicana. Soy mexicana. Soy mexicana. Sou mexicana. Soy mexicana. Soy mexicana. Soy mexicana. Que haces? O que faz? Haces. Você faz. Haces. 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 O que faz? A que te dedicas? Em que você trabalha? Dedicas Você dedica Dedicas 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 A que te dedicas? A que te dedicas? Em que você trabalha? A que te dedicas? A que te dedicas? A que te dedicas? Em que você trabalha? A que te dedicas? A que te dedicas? A que te dedicas? Soy um intérprete. Eu sou um intérprete. 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 Soy um intérprete. Soy um intérprete. Eu sou um intérprete. Eu sou um intérprete. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Gusta. Gosta. Gusta. 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 Hacer. Fazer. Hacer. 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 Tiempo. Tempo. Tiempo. 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 Libre. 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 O que você gosta de fazer no seu tempo livre? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Buena Bom Buena 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 Pregunta Perguntar Pregunta 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 Conocer Saber Conocer 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 Una buena pregunta para conocer a alguien es, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Una buena pregunta para conocer a alguien es, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Una buena pregunta para conocer a alguien es, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Uma boa pergunta para conhecer alguém é O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Uma boa pergunta para conhecer alguém é O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Me gusta Eu gosto Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Me gusta. Me gusta ler livros. Eu gosto de ler livros. Ler. Livros. Libros. 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 Libro. Livro. Libro. 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 Me gusta ler livros. Me gusta ler livros. Eu gosto de ler livros. Me gusta ler livros. Me gusta ler livros. Me gusta ler livros. Qual é seu filme favorito? Película. Filme. Película. película favorita favorito favorita 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 Qual é seu filme favorito? 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 Quero ver uma película. Qual é seu película favorita? Quero ver um filme. Qual é seu filme favorito? Quero 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 Ver 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 Quero ver uma película. Qual é seu película favorita? Quero ver uma película. Qual é seu película favorita? Quero Quero ver uma película. Qual é seu película favorita? Quero ver uma película. Qual é seu película favorita? Quero ver uma película. Qual é seu película favorita? Quero ver uma película. Qual é seu película favorita? Qual é seu livro favorito? 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 Qual é o teu livro favorito? Você lê o tempo todo. Qual é o teu livro favorito? Você lê o tempo todo. Qual é o teu livro favorito? Você lê o tempo todo. Qual é o teu livro favorito? Você lê o tempo todo. Qual é o teu livro favorito? Você lê o tempo todo. Qual é o teu livro favorito? Você lê o tempo todo. Qual é o teu livro favorito? Qual é o teu livro favorito? Qual é a sua banda favorita? Banda 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 Qual é sua banda favorita? Me gusta escuchar música. Qual é sua banda favorita? Eu gosto de escutar música. Qual é sua banda favorita? Escuchar. Ouvir. Escuchar. 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 Música. 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 Me gusta escuchar música. Qual é sua banda favorita? Me gusta escuchar música. Qual é sua banda favorita? Eu gosto de escutar música. Qual é sua banda favorita? Me gusta escuchar música. Qual é sua banda favorita? Me gusta escuchar música. Qual é sua banda favorita? Me gusta escuchar música. Qual é sua banda favorita? Me gusta escuchar música. Qual é sua banda favorita? Meu filme favorito é, Os Mortos. Muertos. Muerto. Muertos. 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 Mi película favorita é, Os Muertos. Mi película favorita é, Os Muertos. Meu filme favorito é, Os Mortos. Mi película favorita é, Os Muertos. Meu filme favorita é, Os Muertos. Mi película favorita é, Os Muertos. Meu livro favorito é Casa dos Espíritos, de Isabel Allende Casa Lar Casa 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 Espíritos 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 Isabel 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 Allende Além de Allende 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 Meu livro favorito é Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Meu livro favorito é Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Meu livro favorito é Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Meu livro favorito é Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Meu livro favorito é Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Meu livro favorito é Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Meu livro favorito é Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Minha banda favorita é One Direction. One Símbolo de masculino. Direção 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 Minha banda favorita é One Direction. Mi banda favorita é One Direction. Mi banda favorita é One Direction. Mi banda favorita é One Direction. Tienes hermanos ou hermanas? Você tem irmãos ou irmãs? Tienes Ter Tienes 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 Hermanos Irmãos Irmãs 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 Você tem irmãos ou irmãs? Sim, tenho dois irmãos e duas irmãs. Sim, tenho dois irmãos e duas irmãs. Sim, tenho dois irmãos e duas irmãs. Eu tenho. Tengo. Tengo. Sim, tenho dois irmãos e duas irmãs. 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 Estás casada? Está casada? Estás. São. Estás. 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 Caçada. Casado. Caçada. 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 Caça. 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 Estás casada? Estás casada? Estás casada? Estás casada? Estás casada? Se eu for casado? Estás casada? Estás casada? Estás casada? Estás casada? Estás casada? Estás casada? Tienes hijos? Hijos 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 Hijo filho hijo 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 Tienes hijos? Tienes hijos? Ten filhos Tienes hijos? Tienes hijos? Tienes hijos? Tienes hijos? Ten filhos Tienes hijos? Tienes hijos? Tienes hijos? No, no tengo hijos. Não, não tenho filhos. No, não tenho filhos. Não, não tenho filhos. Não, não tenho filhos. Não, não tenho filhos. Não, não tenho filhos. Que idade tem seus filhos? Eles se veem muito jovens. Que idade tem seus filhos? Eles se veem muito jovens. Edad, idade. Edad, edad, edad. Tienen. Ter. Tienen. 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 Ven. Vir. Ven. 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 Jóvenes. Jovens. Jóvenes. 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 Que idade tem seus filhos? Eles se veem muito jovens. Que idade tem seus filhos? Eles se veem muito jovens. Que idade tem seus filhos? Eles se veem muito jovens. Que idade tem seus filhos? Eles se veem muito jovens. Que idade tem seus filhos? Eles se veem muito jovens. Que idade tem seus filhos? Eles se veem muito jovens. Que idade tem seus filhos? Eles se veem muito jovens. Tos filhos ainda moram em casa? Seus filhos ainda moram em casa? Aún. Ainda. Aún. 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 Viven. Eles viven. 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 Vive. Vidas. Vive. 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 Tus hijos aún viven en casa? Tus hijos aún viven en casa? Seus filhos ainda moram em casa? Tus hijos aún viven en casa? Tus hijos aún viven en casa? Meu filho mora nos Estados Unidos e minha filha ainda mora em casa. Hija Filha Hija 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 Minha filha mora nos Estados Unidos e minha filha ainda mora em casa. Minha filha mora nos Estados Unidos e minha filha ainda mora em casa. Minha filha mora nos Estados Unidos e minha filha ainda mora em casa. Meu filho vive nos Estados Unidos e minha filha ainda vive em casa. Tem primos? primos Tienes primos? Tem primos? Tienes primos? Tem primos? Tienes primos? Tienes primos? Tienes primos? Sí, tengo muchos primos. Sí, tenho muitos primos. Muchos? muitos Sí, tenho muitos primos. Sim, tenho muitos primos. Sim, tenho muitos primos. Sim, tenho muitos primos. Você tem sobrinhas ou sobrinhos? Sobrinhas Sobrinhas Sobrinas Sobrinhas Sobrinos Sobrinhos Sobrinhos Sobrinos Sobrinos Você tem sobrinhas ou sobrinhos? Você tem sobrinhas ou sobrinhos? Tienes sobrinas ou sobrinos? Só tenho sobrinas, não tenho sobrinos. Só tenho sobrinhas, não tenho sobrinhos. Só. Apenas. Só. Só. Só tenho sobrinas, não tenho sobrinos. Só. Só. Tengo sobrinas, não tenho sobrinos. Só. Tengo sobrinhas, não tenho sobrinhos. Só. Tengo sobrinas, não tenho sobrinos. Só. Tengo sobrinas, não tenho sobrinos. Só. Tengo sobrinas, não tenho sobrinos. Tengo sobrinhas, não tenho sobrinhos. Solo tengo sobrinas, no tengo sobrinos. Tienes alguna mascota? Você tem algum animal de estimação? Mascota Bicho de estimação Mascota 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 Tienes alguna mascota? Tienes alguna mascota? Você tem algum animal de estimação? Tienes alguna mascota? Tienes alguna mascota? Tienes alguna mascota? Você tem algum animal de estimação? Sim, eu tenho um gato. Gato 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 Sim, eu tenho um gato. Si, tengo un gato. Sim, eu tenho um gato. Si, tengo un gato. Sim, eu tenho um gato. Si, tengo un gato. Si, eu tenho um gato. Si, eu tenho um gato. Sim, 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 eu tenho um gato.